Velozes Dança 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 Calça 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 Sobrinha 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 Serpente 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 Academia 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 Fêmea 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 Pai 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 Fragum 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 Velozes Dança Dança Calça Calça Sobrinha Sobrinha Serpente Serpente Academia Academia Fêmea Fêmea Pai Pai Fraco Fraco Volta Volta Leão Leão Teão Teão Costoleta 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 Torre 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 Costa 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 Aluna 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 Mosca 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 Corre 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 Mesa 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 Latido 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 Através 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 Leão Leão Costeleta Torre Torre Costa Costa Aluna Aluna Mosca Mosca Corre Corre Mesa Mesa Latido Latido Através 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Manter 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 Ler 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 Gravata 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 Bolsa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí PAD 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 PENSAR 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 VERDE 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 LIVRO 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 Eu vou Eu vou Manter Manter LIVRO 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 Pare Pare Pensar Pensar Verde Verde Livro Livro Gritar 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 Lição 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 Com fome 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 Cofinho 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 Contra 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 Chuteiras 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 Contagem 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 ESTÔMAGO 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 GRANDE 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 MUDANÇA 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 GRITAR 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 LIÇÃO LIÇÃO CONFORM CONFORM CORFINHO CORFINHO CONTRA CONTRA CHUTEIRAS CHUTEIRAS CONTAGEM CONTAGEM ESTÔMAGO ESTÔMAGO GRANDE 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 Fora. Veja. 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 Palco. 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 Perna. 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 Tubarão. 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 Caminhar. 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 Out. 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 Bode. Bode 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 Comer 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 Certo 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 Fora Fora Veja Veja Palco Palco Perna Perna Tubarão Tubarão Caminhar Caminhar Alto Alto Bode Bode Comer 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 Certo Certo Orgulho 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 Vitória 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 Osso 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 Bonita 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 Gol Golpe 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 De aula Castanho 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 Inferior Choro 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 Orgulho Orgulho Vitória 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 Osso 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 Bonita Bonita Quer 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 Golpe 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Castanho 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 Inferior Inferior Choro Choro Pergunte-se 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 Geleia 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 Polgar 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 Frango 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 Dentista 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 Veste em sorriso, 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 descansar, descansar. Descansar, pópto, 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 pergunte-se, pergunte-se. Geleia, geleia, pulgar, pulgar, frango, frango. Dentista, dentista, dedo do pé, dedo do pé. Veste em, vestem, sorriso, sorriso, descansar, descansar. Pópto, pópto, pópto. País, 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 país. Burmeiro 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 Eufante 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 Bicicleta 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 Ervilha Ervilha Burmeiro 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 Filho Alguia 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 Mover 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 Medo 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 País País Verbeiro Verbeiro Elefante Elefante Bicicleta 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 Ervilha 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 Bombeiro Bombeiro Filho 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 Alegria 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 Mover Mover Medo 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 Braço 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 Vivo Paramelончari Vivo 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 Vejo 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 Concede 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 Gostar 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 Apreciar 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 Romance 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 Futebol 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 Dirigir 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 Escrever 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 Braço Braço Vivo Vivo Vejo Vejo Concedo Gostar Gostar Apreciar Apreciar Romance Romance Futebol Futebol Dirigir Dirigir Escrever Escrever Refeição 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 Ponto 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 Ódium 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 Desenhar 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 Comida 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 Puxares 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 Batata Batata Borboleta 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 Tor 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 Cozinhar 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 Refeição Refeição Ponto Ponto Ódio Ódio Desenhar Desenhar Comida Comida Puxar Puxar Batata Batata Borboleta Borboleta Tor Tor Cozinhar 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 Placa 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 Fumaça 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 Ótimo 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 Claro 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 Cego 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 Louco 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 Rato 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 Escolher 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 Precisar 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 Prisão 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 Placa Placa Fumaça Fumaça Ótimo Ótimo Claro Claro Segue Segue Louco Louco Rato Rato Escolher Escolher Precisar 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 Prisão Prisão Pôr 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 Azidar 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 Casar 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 Gis 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 Mão 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 Ant 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 Cutar 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 De volta De volta De volta De volta Carne de porco 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 Caro caro, 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 por, por, as igares, as igares, casar, casar, giz, giz, mão, mão, antes, antes, cultar, cultar, de volta, de volta, carne de porco, carne de porco, caro, caro, humano, 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 caçar, 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 aeronave, 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 utono, 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 cola, 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 porta, 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 família, 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 presente, 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 olho, 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 verifica, 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 ver Outono Outono Cola Cola Porta Porta Família Presente Presente Olho Olho Verifica Verifica Amarelo 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 Pausa Avô 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 Ficar 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 De Pé Ficar De Pé Ficar De Pé Assar 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 Ventoso 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 Guarda 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 Velho 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 Chão 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 Crescer 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 Amarelo Amarelo Pausa Pausa Avô Avô Ficar de pé Ficar de pé Assar Assar Ventoso Ventoso Guarda Guarda Velho 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 Chão 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 Crescer 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 Vésibol 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 Socorro 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 MESSAGEM 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 AMOR 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 CASAL 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 GROSSO 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 CURTAR 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 PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO SOZINHO 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 TIA 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 VESABOL 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 SOCORR 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 Mensagem Mensagem Amor Amor Casal Casal Grosso Grosso Cortar Cortar Pedir Empostado Pedir Empostado Sozinho Sozinho Tia Tia Uralha 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 Interruptor 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Fresco 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 Molhado 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 Difícil 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 Veráto 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 Memória 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 Sanduís 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 Sanduíche Falar 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 Oralha Oralha Interruptor Interruptor Depois D Depois D Fresco Fresco Molhado Molhado Difícil Difícil Brato Brato Memória Memória Sanduíche Sanduíche Falar Falar Usar 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 Cotovelo Contar 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 Shed Sgar Vásu 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 Pequeno Carne Nublado 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 Jardim 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 Amarbo 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 Usar Usar Cotevelo Cotevelo Contar Contar Chegar Chegar Baixo Baixo Pequeno Pequeno Carne Carne Nublado 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 Jardim 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 Amarbo Amarbo Tennis 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 doente 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 ombro 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 Cura Compreendo 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 Negrau 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 Ferver 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 Dente 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 Longo 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 Messin Messin Ponto Ponto Juquita 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 Águia Águia Cura 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 Compreendo 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 Negrau 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 Ferver 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 Lápis. 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 Jovem naibol. Jovem naibol. Jovem naibol. Jovem naibol. Conhecer. 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 Vados. 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 Flor. 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 Agora. 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 Amiga. 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 Oficial. 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 Frumiga 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 Diogás 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 Lápis Lápis Volaibol Volaibol Conhecer Conhecer Dados Dados Flor Flor Agora Agora Amiga Amiga Oficial Oficial Formiga Formiga Diogás Diogás Mau 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 Rocha 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 Mate 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 Nadar 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 Ponte 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 Saia 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 Vai 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 Aprender 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 Encontrar 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 Dinheiro 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 Mau Mau Rocha Rocha Mate Mate Nadar Nadar Ponte Ponte Saia Saia Vai Vai Aprender 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 Encontrar Encontrar Dinheiro Dinheiro Esper Esperar 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 Relógio 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 Leitz Val Acertar Sangue 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 Empurrar 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 Doces 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 Cheio Cheio Elogiu 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 Responda 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 Pais 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 Exposição 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 Cedo 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 Pergar 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 Joelho 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 Embos 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 Quente 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 Erros 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 Elogiu Elogio Responda Responda Peixe Peixe Exposição Exposição Cedo Cedo Pergar Pergar Joelho Joelho Ambos Ambos Quente Quente Arroz Arroz Terminar 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 Forte 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 Cão 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 Imenso 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 Mãe Cavalo 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 Dedo 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 Buraco 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 Obrigado 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 Bravo 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 Terminar 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 Forte Forte Cão Cão Imenso 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 Mãe Mãe Cavalo Cavalo Dedo 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 Buraco Buraco Obrigado 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 Bravo 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 Houve um 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 policial médicum médico médico para trás para trás para trás triste 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 café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã ver 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 Bebida 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 Tartaruga 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 Houve um Houve um Policial Policial Médico Médico Para trás Para trás Triste Triste Café da manhã Café da manhã Ver Ver Fino Fino Bebida Bebida Tartaruga Tartaruga Nariz 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 Senhorita 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 urar pipa 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 vender 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 com licença com licença com licença com licença com licença Toque A floresta A floresta A floresta A floresta Seco 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 Nariz Nariz Senhorita Senhorita Estude Estude Orar Orar Pipa Pipa Vender Vender Com licença Com licença Toque Toque A floresta A floresta Seco 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 Bravo 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 Tigela 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 Peito 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 Pato 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 Ausente 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 Sujo 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 Atrás 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 Saltar 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 P Pei 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 Fique 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 Bravo Bravo Tigela 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 Peito 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 Pato 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 Ausente 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 Sujo Sujo Peito Hesu As Wash dog Jojo For Wagyu Fique Cozinha 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 Urso 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 Darf 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 Viver 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 Preencher 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 Experimentar 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 Cronograma Dos Boca Pintura Pintura Cozinha Cozinha Urso Urso Darfo Darfo Viver Viver Preencher Preencher Experimentar 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 Cronograma Cronograma Dos 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 Boca Boca Pintura Pintura Trancar 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 Camisa 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 Fábrica 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 Fortuna 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 Arregua 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 Rápido 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 Vaca 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 Escova 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 Prata Pescoço 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 Trancar 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 Camisa Camisa Fábrica Fábrica Fortuna 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 Régua 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 Rápido 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 PESCOÇO IMAGEM 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 INFERMEIRA INFERMEIRA ENFERMEIRA ENFERMEIRA PASSAR 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 PREOCUPACÃO 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 MENTIRA 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 SENTAR 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 PELE 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 DESCULPA 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 MUSCULPA MUSCULO 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 LEGAL 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 IMÁGEM 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 ENFERMEIRA 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 PASSAR 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 PREOCUPACÃO 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 MENTIRA 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 SENTAR 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 Pelo Pelo Desculpa Desculpa Músculo Músculo Legal Legal Vegetal 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 Pugas 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 Sonho 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 Apagador 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 Professor 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 Morrer 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 Fritar 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 Rã 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 Sobrinho 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 Língua 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 Vegetal Vegetal Pogás Pogás Sonho Sonho Apagador 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 Professor Professor Morrer 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 Fritar Fritar Rã 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 Sobrinho Sobrinho Língua 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 Exame 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 Aguarde 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 Dar 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 Porco 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 Rompas 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 Tesouras 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 Bumbear 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 Água 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 Gato 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 Exame Exame Aguarde 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 Dar 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 Porco Porco A Rompas Rompas Tesourar Tesouras 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 Água Novamente Novamente Gato Gato Convite 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 Dizer 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 Caderno 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 Azul 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 Ampla 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 Clima 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 Enviar 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 Caderno Enviar Caderno 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 Voa, voa, chapéu, 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 convite, convite. Dizer, 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 caderno, caderno, azul, azul, ampla, clima, clima, enviar, enviar, cadeira, cadeira, voa, voa, chapéu, chapéu, preto, 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 coelho 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 export 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 pegue 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 juntos 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 Comprar 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 Filha 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 Feliz 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 Pão 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 Preto 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 Tir Tir Coelho Coelho Export Export Pegue Pegue Juntos 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 Comprar 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 Feliz Pão Pão Lento 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 Voto 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 Almoço 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico jovem 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 avô 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 trabalhos 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 mandares 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 pimenta 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 impensada pimenta pimenta i Voto Almoço Almoço Jardins Lógico Jardins Lógico Jovem Jovem Avô Trabalhos Trabalhos Mandares Mandares Pimenta Pimenta Muito Muito Anel 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 Dormir 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 Herói 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 Vais 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 Guás Guás Faca 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 Cor 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 Feio 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 Mi Açúcar Co Açúcar 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 Viagem Anel Anel Dormir Dormir Herói Herói Baixa Guache Guache Faca Faca Cor Cor Feio Feio Açúcar Açúcar Viagem Viagem Visita 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 Tio 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 Colocar Colocar Frio 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 Venha 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 Tento Corpo 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 Osso 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 Visita Visita Tio Tio Colcar Colcar Frio Frio Somente Somente Venha Venha Cinzento Cinzento Corpo Corpo Osso Osso Querida Querida Virar 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 Leva 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 Reposa 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 Fácil 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 Esperança 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 em 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 levar 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 moeda 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 conversa 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 faço 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 virar virar leva leva repousa repousa fácil fácil esperança esperança em 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 lavar e Levar Moeda Moeda Conversa Conversa Faço 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 Faço